Fala galera, beleza? A Cobra aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez 6 de upgrade no Leroy Sané 6 de upgrade, temos um Sané 85, olha essa carta 95 de ritmo 90 de drible 80 de passo, 82 de finalização 74 de físico, mano mas o que é importante ver é o drible e o ritmo, mano, a finalização dele não é tão ruim, e o passo dele também é mediano, os dois são medianos, então cara que cartinha boa, velho muito boa mesmo, e saíram os laterais esquerdos pra gente fazer e tem Luke Shaw, tem Danny Rose e tem o Gaia esse daqui eu tenho certeza esse daqui eu vou dar certeza que vai ser o Luke Shaw a gente errou semana passada na sexta passada eu chutei no Belarabe por causa do overall dele só que aí acabou vendo o Sané eu apostei no Belarabe minha segunda opção era o Sané e veio o Sané mas aqui eu tenho certeza que vai ser o Luke Shaw mano, todo mundo usa ele ele é um lateral muito bom mesmo eu acredito que ele vai vir uns 85, mano então vai ser um puta lateral da Premier League pra poder usar, mano que é um lateral esquerdo que a Premier League não tem um lateral esquerdo bom sem ser o Alonso isso ainda tem muita gente que não gosta do Alonso então a gente fica preso sempre no Alonso se é pra ser lateral esquerdo da Premier League porque Milner e Baines é foda, né? vamos concordar então tem o... mano as chances são muito altas de ser o Luke Shaw em vez do Danny Rose porque muita mais gente usa ele então vamos lá vamos começar pelo Sané vamos ver o que ele vai precisar pra fazer isso aqui 83 só de classificação então vamos lá vamos pegar algum foot que a gente tem aqui bom, pegamos o Belarabe aqui ele é 83 de over então o que a gente precisa? a gente vai usar 2,84 então eu peguei o Toprak e vou usar o Shaka com 2,84 a gente precisa de 3,83 então a gente já tem o Belarabe então a gente vai meter o Jihou e eu acredito que a gente meta o Sommer ok e agora a gente precisa do que? a gente precisa de 6,82 agora é só completar com 82 beleza não tinha alguns 8,2 então acabei usando 8,3 mesmo porque ia faltar 8,2 e aí a classificação ia ficar é... eu só tinha 8,1 acabei usando 8,3 mas ficou assim o time beleza vamos enviar e pegamos o Sané 85 que cartinha boa hein galera queria muito testar ela olha essa cartinha mano muito bonita e acho que vai ser muito bom realmente pra um cara que entra no segundo tempo pra ajudar ali porque ele é muito rápido e agora mais uma vez repetido o uniforme os caras podiam inovar né mas tudo bem e agora só vamos fazer rapidinho aqui o Luke Sheldon, Rose e Dayar beleza mais uma vez é só fazer time com overall baixo semana passada eu fiz 75 de overall mas nessa semana eles meteram 77 é um pouco mais alto então não dá pra usar 3 pratas eu só preciso usar um Zoro muito alto né mas acabei usando 2 pratas só pra conseguir fazer e agora eu vou fazer os outros 2 acho que eu nem preciso mostrar pra vocês porque é só isso um time de 77 de over né galera então espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que eu tenha é... que eu tenha entretido vocês nas decisões aí que no fim veio o Sané é... e não o Belarabe mas vamos ver se a gente acerta no Luke Sheldon na sexta-feira ok lembrando que sexta-feira sai mais um fim de uma era que já tô me programando pra fazer o senhor Felipe Lan beleza? então é nóis galera até o nosso próximo vídeo valeu, falou, fui e tchau